Oi, meus chicletinhos, como vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Gente, estou aqui com a Rafa, com a Lohana, e gente, a gente vai gravar aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então é isso, se querem ver o vídeo, já deixa o like, inscreva-se aqui no meu canal, ative as minhas notificações e roda a vinheta. MC Gabriela tá na área, hein? Explodiu! Gente, a Rafa tá aqui, ó, a Fran tá ali gravando. Tá biscoitando, tá? Coitando, a gente tá ali, a minha mãe tá ali, a Kiki tá ali, a Lohana tá ali, e eu tô aqui. Uuuuh! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não vem fazer problema, a gente vai ajudar vocês. Uma delas fala. Você fala, calma Fran, a gente não vem fazer problema, a gente vai ajudar vocês. Calma Fran, a gente não vem fazer problema, a gente vai ajudar vocês. Calma Fran, a gente não vem fazer problema, a gente vai ajudar vocês. Rafaela, fala Rosal, a gente corta o meu personagem. Agora a criança também brilha. Não dá não, velho não. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Você corta? Não, mas fica legal se você pensa, vai de novo. Eu tenho três, dois, um... Ela me chamou de periola. Ajudar? Eu vi que você roubou a aliança da minha filha. O periola contou tudo pra gente. Ele não foi. Eu acinei pra ele vir. Ah, você vai fazer o corte? Sim. Tá, ok. Não pega seu pai de corpo inteiro, porque de tênis esse boiado dele tá muito fofinho. Nossa, a beia, beia, beia. Vai fazendo de novo e ela faz a mesma cena, tudo de novo, olhando pra aqui. Três vezes eu não tenho. Meninas, calma que eu explico pra ela. Pai, o que que você tá fazendo aqui? Aí eu, pai, o que que tá acontecendo aqui? Pai, o que que você tá fazendo aqui? Papai, o que que você tá fazendo aqui? Papai, o que que você tá fazendo aqui? Papai, você tá fazendo aqui, tipo, mais assustada. É. Papai, o que que você tá fazendo aqui? É, só que você tá ligada pra frente. Isso. Então você vai começar a cena pra frente, aí você vira pro lado. Por causa da edição, tá vendo? Isso. Hein? Aí, papai, o que que você tá fazendo aqui? É, mas assustada. Assustada. Papai, o que que você tá vendo aqui? Pai, o que que você tá vendo aqui? Aí quando ela fala isso, vocês viram que ele chegou, vocês vão pra trás assim, assustada. Porque aí vai pra um diálogo entre eles. Só não olha pra cima. Duas pra trás, tá? É, e abraça ela aqui. Só um abraço e se vê a gente conhecer aqui assim. 3, 2, 1, foi. Ela é a sua irmã? Não, pai. Não, é pra caminhar. Filha, ela é sua irmã. Só isso. E fica no quarto. Pai, eu tenho um passo só. É a sua irmã. Ai, eu tava muito ansiosa pra te conhecer. Que gracinha. Então... Bem empolgada. E se ela não tiver, só vai tudo naquilo. 3, 2, 1, 2. Mastra, eu tenho uma ideia que a gente fica igualzinho. Isso. Não vai ser. Aí você fala assim, é só você pintar o cabelo de preto e fazer uma progressão. Vai ficar igualzinho a nossa. Vamos ficar mais 3 iguais. É só nós... É só você pintar o cabelo de preto e fazer o... Oito. Obrigado. 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 Eu não quero meu beijinho, mas eu não posso. Mas acho que assim ficou mais bonito. O Thiago vai gostar mais ainda de mim. E o que é essa cor preta? Você também pintou sozinha? Eu pintei sozinha. Minha mãe não me bateu, tá? Não fala nada pra ela. Ela nem viu ainda. Falta a fita no cabelo, né? Tá igualzinho. Olha a franja dela. Tá idêntica, idêntica. Olha a franja dessa menina, gente. Não, mas a minha franja é bem bonita. Deixa eu ver a sua. Foi ela que cortou, por isso que tá assim toda torta. A culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Agora você vai ficar desse jeito? Olha isso aqui. Mano, o seu cabelo está muito embaraçado. O seu cabelo está com... Não, tá mexendo ruim. Tá mexendo ruim. O Thiago não vai gostar disso. Talvez o Murilo goste, mas o Thiago não. Deixa eu ver essas pontas desse cabelo. Olha isso aqui. A minha franja também é a melhor cabelo. Eu também acho. O cheiro está horrível, filha. Deixa eu ver o seu então. Nossa, o dela está muito embaraçado. E o seu? Franciele. Olha o seu. Olha isso aqui. Vira, vira pra trás. Vamos ver. Nossa, parece uma tampa. Vamos falar do meu e vamos falar do seu. Essas mexinhas. Verdade. Tá lindo. Sabe o que eu falei pra todo mundo? Que o meu era de mentira. Ai, tu não tá acreditando que isso era de verdade? Sei lá, desmentiu. Ficou mais feio que o meu. É uma farsa, menina. É uma farsa. Eu já contei logo de uma vez. Você ficou... Agora vai precisar de ajuda pra colocar. O namorado ficou todo apaixonado. Falou que ela ficou mais linda ainda. Querida, isso é culpa dela. É sua? Não, mas isso é culpa dela. É culpa dela. Foi você que quis. Não, mas... Mas é culpa dela. Não, é seu. Olha o lacinho aí, ó. É seu. Não, gente. Olha que é culpa de tudo, não é nenhuma. Ah, não. Esse é o cabelo de quem? Eu não. É o cabelo de quem? Eu falei assim. Faz uma progressiva. Ela falou assim, ó. Eu vou querer. Vai fazer isso que eu disse da minha mãe. Pra ela não saber. Aí, eu falei bem se ela quer fazer... Faz uma progressiva. Ela não quis fazer. Empololou tudo. Eu acho que é mentira. Eu acho. Eu acho que ela é mentira. 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 Me roubou meu pai. A culpa é toda sua. Sai. Eu não vou falar com você. Então sai do meu pai. Sai. 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 Não vai dar bom isso. Não vai dar bom isso. Ela o que? Quer que fica. E essas duas vão embora. Quer saber? Eu vou roubar seu namorado. Vamos. Vamos. Eu quero roubar. Você vai deixar? Não. É como se ele... Eu acho melhor as três embora. Inclusive você as quatro embora. Porque eu não estou aguentando nenhuma das quatro mais. A minha mãe mandou a doentora. Não me aguenta. Eu não tenho a testa da irmã. Eu não tenho a testa da irmã. Eu não tenho a testa da irmã. E quem mandou a vestida de boiadeira? Ela quer me imitar. Ela quer me imitar. Imitona. 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 Vocês não entenderam. Ela tem o chapéu azul. Ela tem o chapéu azul. Ela tem o chapéu azul que nem o meu. Ela tem a bota quase que nem a minha. E o cabelo... Não sei. Não. Olha. O cabelo parece com o dela. Então ela quer imitar vocês duas. Eu não. É verdade. É verdade. Pode ir embora. Tchau. Tchau. Não, mas eu falo. Não. Vamos lá pegar o moleque. Um beijo para a galera. Um beijo no passado. Médio perabunda desse murela. Uhuuu. É. 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 É, é. É É. É, é. É, é PrAT. É, é. É, eu vou aprender. Com carinho, tomada e toma, toma, toma Com a vogada brava toda Gravando Não mostra meu pé Pode soltar De novo Um, dois, três e Gravando O nome de menino que vai ser cor nesse ano O Murilo O Tiago O Tiago O Gustavo O Tiago Não, não, quem falou o Tiago? Ai, você tem que confundir, eu ia falar o Eric Quem falou o Tiago? Quem falou o Tiago? Quem falou o Tiago? Quem falou o Tiago? Foi ela Ela também falou Você acha que eu ia falar uma coisa dessa? Tá com a botanela, amor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Oi Oi Onde vocês vão? Ai, Morena Tá cegada Água Pessoal, ignora a minha voz Mas eu já tô indo embora E bom, gente Foi esse um pouquinho Do meu dia de gravações Espero que vocês tenham gostado Viu? Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau